Acima de tudo uma felicidade imensa. É algo que nós desejávamos muito, é algo que a Federação também tem vindo a trabalhar muito para trazermos e para termos o público connosco, mas acima de tudo acho que é o reconhecimento dos portugueses por aquilo que esta seleção tem vindo a fazer e aquilo que ela representa neste momento para o país em função daquilo que temos vindo a fazer nos últimos tempos. Tem sido momentos de muito trabalho, de muita fadiga acumulada, de muita exigência acima de tudo, mas também de muita maturidade e isso também tem sinal de crescimento desta equipa. Nós ainda agora contemos em Inglaterra, tivemos também num grande estádio, 23 ou 24 mil pessoas, num ambiente um bocadinho mais adverso e nós enquanto equipa percebemos que ao nível da nossa maturação, o lado emocional do jogo estávamos bem, tivemos estáveis. Claro que amanhã o ambiente será um bocadinho mais a nosso favor, mas nós precisamos muito deste ambiente, porque acreditamos que no Campeonato do Mundo também serão vividos os jogos com este tipo de ambientes e o crescimento da equipa também se faz nisto. É a nossa primeira vez num Campeonato do Mundo, há sempre alguma ansiedade, como é lógico que todas as jogadoras estão ansiosas para viajar a segunda-feira e poder chegar à Nova Zelândia para fazer a nossa adaptação e preparar-nos, mas também sabemos que ainda temos muito trabalho pela frente, ainda faltam alguns dias para o nosso primeiro jogo, para a estreia, e temos completamente conscientes que ainda temos muito trabalho e acima de tudo aquilo que nós passamos, a mensagem, aquilo que temos vindo a fazer, é que não vale a pena estar demasiado ansiosos para o dia 23, porque ainda temos muito trabalho e temos-nos vindo a focar acima de tudo no dia-a-dia, naquilo que depende de nós e naquilo que nós controlamos neste momento, que é o crescimento da equipa até dia 23.